Oi pessoal, quero trabalhar com vocês gases reais na aula de hoje. Então a nossa ideia é aprender como é que a gente vê se o modelo do gás ideal se aplica ou não se aplica, certo? Então um gás real, ele pode vir a sim seguir o modelo ideal ou pode ser que não, ele não segue o modelo do gás ideal, certo? Então o que um gás que existe na realidade, na vida real, ele está fazendo? Como é que você identifica isso? Nós já tivemos uma aula anterior sobre densidade em que a gente já começou a tocar nesse assunto. Hoje a gente aprofunda um pouquinho mais. Vamos discutir o uso de isotermas PV em função de P para diagnosticar se ele está se comportando como ideal ou não. Então, vamos introduzir uma variável chamada fator de compressibilidade de as isotermas Z em função de P. O que é a ideia desse fator? É uma variável que pode ser usada para fazer esse mesmo diagnóstico, certo? Se o gás está ou não está dentro do modelo ideal e o quanto ele está se afastando. A seguir, também queremos trabalhar os fatores que levam o gás a não se comportar como ideal e fazer alguns exercícios em que a gente vai fazer alguns cálculos, tá bem? Então tá. Para começar, lembra que um gás ideal segue a equação PV igual a NRT. É bem conhecida a nossa. Se você quiser testar essa equação, ver se ela é verdade para um determinado gás, em determinadas condições, uma possibilidade é você faz uma série de experimentos e você mantém a temperatura constante. Normalmente você vai ter o gás em algum tipo de recipiente e você vai trabalhar talvez num banho de temperatura ou temperatura ambiente, certo? Não importa que você deixe a temperatura constante. Aí a pressão e o volume vão ser suas variáveis, certo? Você tem uma quantidade N da substância presa no recipiente e o volume vai variar, a pressão vai variar. Pressão e volume são duas variáveis. Porém, dentro do modelo do gás ideal, P vezes V é NRT. E nós estamos mantendo NRT como são três constantes multiplicadas uma pela outra, certo? Cada uma pela outra. Então, todos os três multiplicados juntos têm que dar uma constante também. Em outras palavras, P vezes V tem que ser uma constante. E aí você vai observar se isso acontece ou não, certo? Você vai medir a pressão e o volume, diferentes condições, vai multiplicar um número pelo outro e vai construir um diagrama em que o P vezes V aparece como função da pressão ou como função do volume. Tanto faz, você pode fazer por uma ou pela outra. Então, se você encontrar que esse PV está constante dentro da margem de erro dos seus dados experimentais, você pode afirmar, olha, o comportamento é de um gás ideal, certo? Ou dentro da margem de erro que você tolera, tá bom? Então, vou fazer um exemplo. Eu tenho aqui um mol de gás. Um mol de gás. E esse um mol de gás, ele está num recipiente que é mantido no banho de gelo, gelo e água. Então, a temperatura é 273 Kelvin ou 0 graus Celsius. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mudar o volume do recipiente, ele tem talvez um pistão móvel e você pode controlar o volume. Aí, quando você tem a pressão de 0,5 bar, você tem o volume de, deixa eu ver, 45,4 litros. 45,4 litros. Tá aí. Então, você multiplica pressão vezes volume. Certo? A pressão vezes o volume. Então, pegando a calculadora, 45,4 vezes 0,5, 22,7 unidade bar vezes litro, porque uma pressão era o bar e outro volume era em litros. Então, tá aqui o resultado. Aí, a pessoa vai lá e faz a medida experimental com 1 bar de pressão. Certo? O que que encontra? Hum, deixa eu ver aqui. 22,71. Vamos deixar arredondado. 22,7. Tá. O que que significa isso? Não significa que você multiplica 1 vezes 22,7. 22,7 continua o mesmo produto P vezes V. Essas condições aqui, nesse 1 bar e 0 graus Celsius, nós estamos falando de uma condição que tem o nome, né? Condições padrão de temperatura e pressão. Não confundir com condições normais de temperatura e pressão, certo? Qual é a diferença entre as duas? Que ambas são a 0 graus Celsius, porém a padrão é com bar, 1 bar de pressão. Então, essa aqui, nessa linha aqui da nossa tabela, nós estamos com o gás nas condições padrão de temperatura e pressão. Vou deixar numa cor diferente. Tá. Com a pressão igual a 2 bar, o que que eu tenho? Com 2 bar, eu tenho... 11, com uma casa ainda... Seria 11 com 35, mas eu vou deixar com uma casa ali. 11,4 litros. 2 vezes 11,4. 22,8. Por último, com 3 bar, eu tenho o volume de 7,6. 7,6. 7,6 litros. E aí, quando eu multiplico 3 vezes 7,6, 22,8. Então, tá. São valores constantes dentro da precisão dos meus dados experimentais? Sim, são. Porque eu tenho aqui, ó, os meus... Considero as pressões como valores exatos e os volumes com essa incerteza na última casa, tá bom? Eu tenho 3 algarismos significativos, 3 algarismos, 3 algarismos e 2 algarismos significativos. Isso quer dizer que o algarismo, o último algarismo aqui, ele é o duvidoso, certo? E aqui, justamente, é no último algarismo que eu tô vendo alguma ligeira variação. Conclusão. Sim, o comportamento é ideal dentro da incerteza do meu experimento, tá bom? Deixa eu perguntar pra ti o seguinte. Qual dessa série aqui é o gás mais rarefeito? Qual é o gás mais comprimido? Qual é? Bom, certamente, né, esse que tá com maior volume, menor pressão, Então, esse aqui é o gás mais rarefeito. Ops. Mais rarefeito. E o mais comprimido da série... O mais comprimido da série é esse aqui, tá bom? Então, o mais rarefeito tá aqui, vou marcar nessa corzinha aqui, e o mais comprimido, esse outro. Então, é importante, né, que tu não olhe só um monte de números, olha. Não, aqui tá o gás mais, né, o mais volumoso, o sistema mais volumoso, a pressão é mais baixinha, aqui ele foi mais comprimido, ele tá em menor volume. Então, nesse caso, o comportamento ainda tá dentro do ideal. Pelo menos, com a qualidade dos dados que a gente tem aqui, seria isso. Talvez se eu tivesse mais casas depois da vírgula, dados mais precisos, eu enxergaria, né, o comportamento já se afastando do ideal. Mas dentro dessa margem de erro, tá ideal? Sim. Uma coisa que eu ia falar, né, também, queria discutir contigo, o que acontece se eu tivesse feito em outra temperatura? Não a 0 graus Celsius. Talvez a... Ou... Quem sabe a gente fizesse a 27 graus Celsius, que é 300 Kelvin. Cara, o valor de P vezes V, tá, essa série de dados aqui, estaria dando um valor diferente, certo? O gás ideal P vezes V é NRT. Então, se fosse uma outra temperatura, o PV teria uma nova série de dados, nova série com valores maiores, certo? Então, ou as pressões teriam sido maiores em determinados volumes, ou, para dadas pressões, os volumes teriam que ter sido maiores. Enfim. Você coloca isso aí em um diagrama, né, uma maneira de enxergar a coisa é o seguinte, né, que P vezes V tá se mantendo constante. Então, aqui na temperatura T1, que poderia ser 273 Kelvin, tá aqui uma série de valores constantes. Conforme você aumenta a pressão, o gás mais comprimido aqui, mais o rei-defeito aqui. Mas os valores de P vezes V estão constantes. Ele segue o modelo ideal, ele segue aquela lei empírica do Boyle. Se eu tivesse usado, talvez, 300 Kelvin, então, a temperatura T2, então, você teria uma outra série de dados, talvez, aqui, ó, certo? Uma temperatura ainda mais alta, T3, uma outra série de dados aqui. Mas todas as três linhas horizontais representam o comportamento ideal. Fechou? Agora, vamos ver um exemplo em que alguns gases reais mantidos a 0 grau Celsius e a pressão entre 0 e 2 atm são visualizadas no diagrama, tá? Se você calcular bem certinho, 0 grau Celsius, o valor de P vezes V é 22,41 atm vezes litro, certo? Isso para 1 mol de gás. Então, o que eu vou te pedir? Eu vou te mostrar um diagrama e eu quero que tu olhe para o diagrama e tu me diga se o comportamento deles é ideal, o quanto se afastam do comportamento ideal, se for o caso, e qual é a situação em que eles ficam mais próximos do ideal, ou seja, em que ficam mais ideais, tá bom? Olha o diagrama e me responde o que eu estou te pedindo. Está aqui o nosso diagrama. Olha, pausa o vídeo e olha. Pensou? Então, tu me diz o quê? Os nossos três gases reais aí, hidrogênio, nitrogênio e CO2, eles estão te dando um comportamento ideal, sim ou não? Não, né? Espero que você tenha dito que não. Se fosse para ser um ideal, o valor de P vezes V, ao longo de várias pressões, teria que ser constante em 22,41. Isso seria o comportamento ideal. Nenhum deles está fazendo exatamente isso. Certo? Mas é grande ou é pequeno o desvio em relação ao ideal? Tchê, percebe que se eles estivessem exatamente nessa linha horizontal, pontilhada, tracejada, eles estariam no comportamento ideal. Eles estão longe ou estão perto? Se tu olhar aqui a escala, a escala aqui é quebrada, tá? Isso aqui só está vendo de 22,4 até 22,5 ou 22,3 aqui para baixo. Um pouquinho menos de 22,3 no caso do CO2. Então, não, eles se afastam muito pouco. O caso aqui, ó, H2, ele está aqui talvez em 22 com... O que tu acha? Tu diria 22 com 45, talvez? Não chega em 22,5, mas não está em 22,4, nem em 22,41. Vamos dizer 22,45, talvez. Talvez seja isso. É pouco. É pouco. É menos de 1%, tá bom? Então, desvios em relação ao modelo ideal existem? Existem. São grandes ou pequenos? Pequenos. Em que situação os teus gases se aproximam do comportamento ideal? Eles se torcam ideais? Quando eles estão mais comprimidos ou mais rarefeitos? Olhou? Pois é. Todos eles, eles apontam, né? São linhas que apontam para o comportamento ideal no limite em que a pressão é muito baixa. Isto é, quando o seu volume é muito grande. Isto é, quando eles estão muito rarefeitos. Fechou? Então, na região onde eles estão um pouco mais comprimidos, estão se afastando do ideal. Quando eles estão mais rarefeitos, mais próximos do ideal. É isso. Espero que esteja fazendo sentido para ti. Qualquer coisa, né? Também, tu pergunta lá. Tá. Agora, a gente vai tratar de comparar a realidade, né? O comportamento real do gás com o modelo, certo? E o modelo que a gente tem é o modelo do gás ideal. E o que pode acontecer ao fazer essa comparação? Ali em cima, a gente estava olhando valores de PV reais e PV ideal. O PV ideal era aquele 22,41 ATM vezes litro. Então, pode acontecer três coisas. O PV do teu gás real, ele é menor do que o esperado pelo modelo ideal. Maior que o esperado pelo modelo ideal ou igual ao esperado pelo modelo ideal, certo? Então, o que significa cada uma dessas situações? PV real menor do que o PV ideal. Primeiro, o que é o PV ideal? PV ideal é a mesma coisa que NRT. Então, se está dando menor, tá? Então, o teu gás, ele tem um comportamento não ideal. E como se dizia, né? Tem um pesquisador que conhece termos, assim. É um gás imperfeito. Ele não seria perfeito se ele fosse o ideal. Então, esse aqui está um pouquinho abaixo, tá? A quem de ser um gás perfeito. Então, ele diz que é um gás imperfeito. Por que que está sendo um gás imperfeito? O que está acontecendo? As partículas do gás, elas interagem entre elas, tá? Então, as moléculas, os átomos que fazem parte do gás, eles interagem entre si e tem um predomínio dessas interações com forças intermoleculares atrativas. Aquelas forças de Van der Waals, como a gente chama. E, ao atuarem essas forças atrativas, elas acabam gerando, né? Um valor um pouco menor de P vezes V do que o que seria dentro do modelo ideal. Pode acontecer o contrário, certo? P vezes V real, maior do que P vezes V ideal. Então, ou seja, P vezes V do teu gás é maior do que NRT. Isso aí é um gás não ideal, que chamavam de mais que perfeito. Ele ultrapassou a medida do gás perfeito, do gás ideal. Então, aqui também existem interações significativas entre as partículas, só que predomina as interações mais repulsivas entre elas, certo? Então, aqui, você retornando ao diagrama, você vê que imperfeitos foram N2 e CO2 e o H2 que passou além da medida, certo? Ele seria um gás um pouquinho mais do que perfeito. Ele está além da medida do gás ideal ou gás perfeito. Então, a interpretação é que no CO2 você tem um predomínio de forças atrativas, por exemplo, nessa região aqui de pressões. E no H2 e N2 as interações existem, porém são menos significativas, repulsivas no caso do H2, atrativas no caso do N2. Bom, por último, temos a situação em que o teu valor de PV, do teu gás real, ele é igual ao PV do íon do gás ideal, ou seja, ele é igual a NRT. Isso quer dizer que o gás é perfeito, ou seja, o gás é ideal, tem um comportamento de ideal e pode se dever a duas coisas, né? Primeiro, ou as partículas não interagem entre elas, tá? Isso normalmente acontece porque o teu gás está muito, muito, muito rarefeito e as partículas, elas basicamente não colidem nunca, ou quase nunca. A maior parte do tempo elas não estão colidindo. Uma molécula não está colidindo com outra, ela está bem longe das outras, certo? Pode dar o acaso também de que você tem interações equilibradas, interações atrativas e repulsivas, as forças de atração e de repulsão entre as moléculas meio que se equilibrando, tá bom? Então isso também pode acontecer e, enfim, a gente vai dar uma olhada um pouquinho mais a fundo nessa questão em exemplos em breve. Eu quero trazer para vocês essa simulação aqui do Interactive Molecular Dynamics, um site que tem, em que a gente pode visualizar as interações atrativas e repulsivas entre moléculas, tá? Ou entre átomos. Então tá, pessoal, essa aqui é uma simulação em que apenas dois átomos estão numa pequena caixa, eles simulam o nosso gás, eles se movem segundo as leis do movimento da mecânica clássica, de vez em quando eles colidem entre si, interagem e também colidem com as paredes. Essas colisões são sempre colisões elásticas, que quer dizer colisões em que a energia não é dissipada, certo? Então vocês podem observar esse parâmetro, porque a energia do teu sistema, ela tem um valor constante, a energia total do teu sistema tem um valor constante. Às vezes, né, uma molécula tem mais energia, às vezes outra, energia cinética, certo? E quando elas interagem, também tem a questão da energia potencial. Vocês também podem observar as cores, a cor reflete o movimento ou a energia cinética da tua molécula, certo? Então tá, vamos dar uma olhadinha aí, se elas colidem, ó, teve uma quase colisão, vou reverter aqui, elas interagiram entre elas. Vou fazer a simulação numa velocidade um pouco menor, pra gente poder analisar o que que tá acontecendo. Então ali elas vão se aproximar, inclusive pra vocês verem aqui alguns parâmetros, vocês podem ver aqui, energia total do sistema, KE, energia cinética do teu sistema, PE, energia potencial do teu sistema, certo? Então tá, vamos continuar aqui. O que que vai acontecer quando elas chegarem perto? Agora elas estão longe uma da outra, a energia potencial é zero. O que que vai acontecer quando se aproximarem? Ó, percebem que a energia potencial ficou negativa? Bom, voltou a zero, certo? Vou reverter só pra gente visualizar de novo. Ó, ela acelera, percebe que a energia potencial, caindo pra um valor negativo, a energia cinética aumenta, isto é, as partículas aumentam suas velocidades. Como a soma de potencial e cinética é a energia total, e a energia total permanece constante, você pode pensar assim, quando as duas se aproximam, começam a exercer forças de atração entre elas, elas vão se aligerando, elas vão se acelerando, então, houve uma atração, houve uma interação de caráter atrativo entre elas, certo? Então tá, Agora, o que que acontece, o que que acontece quando essas moléculas, né, quando tem muitas moléculas, elas interagem, um caráter predominantemente atrativo? O que que vai acontecer com a pressão do gás, num dado recipiente? A pressão vai acabar diminuindo, certo? Porque as interações atrativas, basicamente, elas atenuam a energia com que uma molécula tende a colidir com as paredes, em média, certo? Você pode visualizar isso em situações, vamos ver se eu consigo criar uma situação aqui para vocês visualizarem isso. você percebe, ela está acelerando, essa molécula que vinha aqui pela esquerda, ela estava indo direto bater naquela parede. Tá, foi lá e bateu. Foi lá e bateu. Isso foi muito, uma coisa muito, uma casquinha assim, então não teve muita diferença. aqui. Reverter. Vou fazer o seguinte, vou fazer elas passarem um pouquinho mais perto. Diminuindo um pouquinho a velocidade. Ó! Então, assim, quem estava indo direto para uma parede acabou não indo tão direto assim para aquela parede. Concorda? Elas fizeram essa dancinha aí na interação. Basicamente, o que acontece é que retarda a colisão com a parede. Uma colisão que deveria ter acontecido, ela vai acontecer ou mais tarde ou vai acontecer mais fraca, certo? Então, as interações atrativas acabam fazendo com que a pressão que tu observa seja um pouco menor do que aquela pressão que tu observaria se fosse um gás ideal. Um gás onde as partículas não interagem significativamente. Se quiser ver as interações repulsivas, deixa eu te mostrar uma situação de interações repulsivas. Eu preciso colocar elas tão perto uma da outra que uma tentando invadir o espaço da outra, certo? Eu faço uma comparação, imagina que você quer guardar umas bolas de basquete dentro de uma caixa, só que não cabe todas elas ali, então você vai tentar forçar elas e elas vão tentar ocupar o espaço da outra, só que isso é impossível, elas se repelem nessa interação. Se eu colocar um átomo muito perto do outro, elas começam a se sobrepor. A eletrosfera de um se sobrepõe ao do outro e começa a haver uma repulsão muito intensa, certo? Então, isso é o que eu falo de uma interação repulsiva. Então, se nas colisões houver momentos de interação repulsiva muito forte, aí isso vai ser, vai gerar um outro tipo de situação. Vou deixar eu aproximar elas aqui e eu vou fazer em câmera bem lenta, certo? Bem lenta para vocês visualizarem. Olha, eles se afastaram violentamente, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos reverter aqui e visualizar a colisão. Energia potencial, está começando ali a parte atrativa, mas ela não é tão importante quanto a repulsiva. Perceberam que teve um momento de energia potencial positiva? Deixa eu reverter para tu olhar de novo. Energia potencial vai ficar positiva. é quando uma tenta invadir o espaço da outra, certo? Então tá, voltando a uma velocidade mais normal da simulação, as minhas moléculas elas estão em alta velocidade e elas têm essas interações repulsivas aí muitas vezes. O que que isso significa na prática? vamos fazer aqui uma nova colisão dessas. Significa que as tuas moléculas vão acabar colidindo com as paredes mais vezes e mais forte do que se não estivessem interagindo umas com as outras, certo? Então a interação acaba sendo mais forte do que um gás ideal ou a violência das colisões com a parede com as paredes mais forte do que num gás ideal. Tu pode imaginar o que aconteceria se eu tivesse muitas moléculas aí dentro. Se eu colocasse um número muito grande de moléculas ia acabar que elas nem iam ter espaço para se mexer quase. Então as colisões com a parede seriam muito mais frequentes ainda do que num gás ideal. então isso é o que eu chamo efeitos repulsivos ou ainda efeito do volume da molécula, certo? A molécula é um pequeno objeto, ela ocupa um volume dentro de todo esse espaço e se houver uma grande parte desse volume já ocupado pelas próprias moléculas, resta pouco espaço vazio para elas passearem, entende? Então tá, essa é a ideia. vocês podem abrir essa simulação naquele link que eu deixei e brincar com várias outras situações, vocês podem botar mais átomos, vocês podem ver situações em que a energia é maior, vocês podem diminuir a energia do sistema e aí o que vai acontecer? Elas vão se atrair tanto que vão deixar de ser um estado gasoso, vão formar matéria condensada, um líquido ou um sólido, percebem como aí nós temos o que? Um fragmento de estado sólido. Enfim, é isso. Em resumo, as interações quando são atrativas entre as partículas, elas acabam gerando uma pressão menor para um dado volume ou um volume menor para uma dada pressão, de modo que o produto P vezes V fica menor do que um modelo ideal, certo? Para um dado valor de volume ou de pressão. Então, esse é o efeito das atrações, interações de atração entre as partículas, ao fazer essa comparação real, ideal. se você estiver lidando com repulsivas, é o contrário. Então, a pressão fica maior, o volume fica maior, então, P vezes V fica maior do que num gás ideal. Então, a gente inventa, a gente cria uma variável chamada fator de compressibilidade, simbolizado pela letra Z, que nos serve a um objetivo semelhante ao que a gente usou P vezes V, só com algumas vantagens. Então, ele vai te ajudar a avaliar se o comportamento é ideal ou não e você vai ter a seguinte característica, que o Z é um adimensional e o valor dele vale 1 se for ideal. Se for abaixo do ideal, ele vale abaixo de 1, se for acima do ideal, dá acima de 1, certo? E a definição desse Z é simplesmente pressão vezes volume molar sobre RT, entende? São os dois termos que existem na equação do gás ideal, um dividido pelo outro. Se P vezes V dividido pelo RT der igual a 1, é porque é ideal. Se der maior que 1, está acima do ideal. Se der abaixo, 0,9, por exemplo, então está abaixo do gás ideal. Também pode definir assim, PV sobre NRT, certo? as duas coisas são válidas. Então, lembrando que o termo RT, ou o termo NRT, ele é como se fosse o P vezes V do gás ideal, então, o Z, a ideia é que o Z funcione com essa comparação aqui. Ele está comparando o PV real com o PV ideal, aquela comparação que a gente estava fazendo ali em cima. Se você tiver no mesmo volume, considerando um determinado volume, ele é a razão entre as duas pressões. Se você estiver considerando uma dada pressão, ele passa a ser a razão entre os dois volumes, certo? Exemplo, então, de aplicação, você vai desenhar o diagrama Z em função de P. Então, é para os mesmos três gases de antes, nas mesmas situações de antes. Só que agora, ao invés de ser um número quebradinho aqui na origem, você tem o valor 1, que corresponde ao ideal, a curva levemente subindo para o hidrogênio, levemente caindo para o N2 e caindo um pouco mais forte para o CO2. Tá bom? Então, você percebe também que o eixo aqui está quebrado, você está enxergando só alguns valores muito, muito próximos de 1, certo? De meio por cento, 1% para cima e para baixo. Bom, então, eu vou te pedir que tu considere o CO2 na CNTP e, por favor, determina o fator de compressibilidade e o volume molar dele, tá bom? Você vai consultar o diagrama que está aqui. qual é as condições normais de temperatura e pressão? 0 graus Celsius e 1 ATM. Isso aqui tudo já é a 0 graus Celsius, são isotermas para 0 graus Celsius. Fez? Encontrou? Tá. O que que tu enxerga? CO2 A1 ATM 0995 é o valor do Z. Certo? Encontrou, então? Qual é o volume molar dele? Bom, vai fazer a resolução. Então, tá. Fez a leitura, Z igual a 0995. Interpretação. Se ele fosse 1, 1 é a mesma coisa que dizer 100%, tá? Eu poderia falar assim, meu gás é 100% perfeito, 100% ideal. Mas como ele não está bem em 1, ele está em 99,5% ou 0995, eu posso dizer que ele tem um comportamento de 99,5% perfeito, ou seja, falta 0,5% para ele ser um gás perfeito. 0,5% imperfeito. Então, você pode calcular o volume molar jogando isso aqui dentro da fórmula, o valor de Z, pressão R e T, que tu sabe, temperatura é 0 graus Celsius, a pressão é 1 atm, e o Z, tu acabou de ler o valor de Z, isola o volume molar, né, você vai desenvolver PV molar igual a ZRT, volume molar é ZRT sobre P. Só que tem outra maneira muito mais simples de pensar, né, que esse termo RT sobre P, você pode fazer a continha aí e deduzir para se convencer, tá, eu estou falando, ele é o volume molar de um gás ideal. Então, o volume molar que tu enxerga, ele é Z vezes o volume molar dele ideal, de um gás ideal. E esse Z é 99,5%, 0,995. Então, ele vai ser 0,5% a menos do que o valor do gás ideal. Certo? Então, vamos efetuar. Efetuando, efetuando, você vai ter o volume molar igual a... volume molar, vou botar assim, não estou com a barrinha, volume molar é igual a 0,995 vezes 22,4 litros por mol. Isso aqui vai dar a calculadora arredondando para uma casa depois da vírgula, 22,3. Então, 22,3 litros por mol. Então, você tem 1 mol vai ser 22,3 litros, certo? Isso é 0,5% a menos do que 22,4. Fechou? Deve achar mais ou menos igual, né? Dentro do arredondamento, calculando diretamente pela fórmula. Tá? Outro exercício. O gás hidrogênio na CNTPE apresenta Z igual a 1,001. Tá? Isso aí foi a minha leitura lá no diagrama. O que que isso significa? Dado um gás ideal nas mesmas condições tem 22,41. Vou dar uma casa depois da vírgula a mais dessa vez. Litros por mol. Tá bom? Por favor, resolve aí. Pausa o vídeo e resolve. Pausou? Resolveu? Vamos ver então. Cara, tá, foi dito que Z igual a 1,001. É como se ele fosse 100,1% perfeito, ou seja, 0,1% mais do que um gás perfeito. Esse 0,1% a mais ele vai aparecer então dando um volume molar maior. Tá? 0,1% maior do que um gás ideal na mesma pressão e temperatura. nas condições normais de temperatura e pressão 1 atm 0 graus Celsius 22,41 litros por mol. Esse é o ideal. Então você vai efetuar 1,001 vezes esse valor de ideal e vai encontrar 22,43. Certo? Espero que tenha encontrado isso aí. Tô arredondando na segunda casa depois da vírgula. Então esse volume do hidrogênio é 0,1% maior do que o do ideal. Fechou? Pergunta Tá, mas e se eu deixasse os dois gases no mesmo volume? Ainda 0 graus Celsius. Por exemplo, eu quero colocar os dois gases no mesmo recipiente de 22,41 litros. Certo? 1 mol em cada um. Temperatura 0 graus Celsius. O que que ia mudar? O que que ia mudar eu te pergunto? Cara, aí obviamente é a pressão que seria 0,1% maior no caso do hidrogênio. de acordo? Então teu gás hidrogênio ficaria com uma pressão 0,1% maior. De qualquer maneira o produto P vezes V está 0,1% maior do que um gás ideal. Feito? Então tá. prosseguindo né queria também salientar que toda essa discussão que a gente fez com PV igual a NRT ou PV molar igual a RT a gente pode fazer considerações naquela outra versão da equação do gás ideal aquela que tem densidade e massa molar. Lembra que a gente já estudou o modelo ideal que P vezes V molar é RT e que daí ficou bem fácil calcular densidade porque densidade é a massa sobre o volume de um material. Em particular você poderia colocar massa molar e volume molar aqui. Então você pode botar densidade igual a massa molar sobre volume molar. Se você pegar isso aqui isolar o volume molar e substituir aqui dentro você chega em duas linhas de cálculo ou três no resultado final. que a gente já conhece que é pressão vezes massa molar é densidade vezes RT. Até se tu não lembra como faz por favor pausa o vídeo e deduz certo? Faz essa substituição aqui e encontra essa. Enfim o que que acontece se você estiver tratando com o gás real certo? cara o gás real ele sempre tu pode proceder de maneira parecida e em que aparece um fator Z ali dentro certo? Quando tu bota o Z junto você pode modelar qualquer gás certo? Você descreve qualquer gás com o auxílio do Z então você vai escrever P vezes V molar igual a Z RT e você faz aquelas mesmas substituições que eu falei ali e vai achar pressão vezes massa molar é igual a Z vezes Rho RT certo? Pressão vezes massa molar é o Z vezes a densidade vezes o RT então você pode escrever nesses termos aqui então procura te convencer disso fazendo a dedução pergunto exercício como é que tu pode usar uma densidade medida experimentalmente para calcular o Z de um gás real pausa o vídeo faz aí pausou? Fez? tá então como é que você faz? não é muito difícil né você tem aqui aquela equação que a gente já deduziu isola o valor Z fica esta equação aqui pressão vezes massa molar sobre Rho RT então você tem que conhecer qual é a massa molar do teu gás você tem que medir a pressão a temperatura e a densidade o R é uma constante tabelada e você calcula o valor de Z não tem mistério então já que não tem nenhum mistério vamos retornar ao estudo do gás xenônio teve uma outra aula que a gente falou sobre o gás xenônio que tinha um comportamento não ideal tinha dados de um experimento que a pessoa media a densidade em várias pressões sempre a 300 Kelvin então a densidade em um dos ensaios foi 10,640 gramas por litro calcula o Z por favor e explica o que que significa um valor dessa ordem certo então tá por gentileza faz aí o teu desenvolvimento fez vamos conferir então tá pra fazer esse aí você tem que anotar os dados então temperatura 300 Kelvin pressão é 2 bar acho que a gente deveria usar um valor de R que aparece bar certo então 0,08314 bar vezes litro sobre mol vezes Kelvin fechou? vocês já devem ter de cabeça esse R a uma altura dessas né e aí Z ah tá massa molar massa molar M vou copiar esse aqui barrinha em cima é 131,3 gramas por mol então tá aí então você vai calcular o Z que é igual a pressão vezes massa molar dividido dividido por densidade vezes RT ah esqueci de copiar a densidade né tá então você vai substituir os valores pressão pressão massa molar 2 bar vezes 131,3 gramas por mol isso tudo dividido por gente isso aí vai dar muito comprido fazendo a linha de baixo dividido por quanto é que é R vezes T vou deixar calculadinho ele pronto aqui RT é 0,083 14 bar vezes litro sobre mol vezes Kelvin vezes 300 Kelvin então R vezes T na minha calculadora vai dar 0,083 14 vezes 300 24 com 9 4 20 4 9 4 tem um 2 ali só que ele não é significativo ficou o que bar litro sobre mol tá bom então densidade 10 com 640 gramas por litro vezes RT que é 24,942 bar vezes litro sobre mol então tá vamos cancelar o que dá pra cancelar dentro desse termo todo dentro desse denominador aqui eu posso cortar o litro com o litro certo então eu vou cancelar litro com litro ficou grama bar e mol na menos 1 aqui em cima eu tenho grama bar e mol na menos 1 então o numerador o numerador tá com as mesmas unidades do denominador então tá tudo certo então eu vou efetuar resultado calculadora 2 vezes 131.3 262 com 6 262,6 dividido por 10.640 vezes 24 com 942 265 com 38 28 265 com 38 3 ali né não tem tantos dígitos significativos mas resultado então 262.6 dividido 265.3 8 3 0 98 95 0,98 95 tá aí então encontramos né um valor abaixo de 1 abaixo de 1 o que que significa um valor abaixo de 1 se poderia né se fosse falar em percentuais ele tá se o 1 vale 100% então nós estamos falando assim 1,05 0,05 por cento abaixo do valor de um gás ideal correto de cabeça isso será que errei acho que é isso né é 1,05 é me convenci que é e isso significa então que as moléculas ou melhor os átomos de xenônio eles estão interagindo significativamente entre eles então os átomos de xenônio interagem significativamente interações atrativas certo vou botar aqui interações atrativas isso quer dizer que as predominantemente tem aquelas situações em que a energia potencial entre os dois entre dois átomos de xenônio é de ou zero ou negativa certo então está naquela região em que os átomos estão buscando se atrair e isso faz com que ou a pressão ou o volume fique um pouco menor do que num gás ideal então interações atrativas entre os átomos certo então então tá nesse caso como a gente está falando de densidade e pressão a gente poderia também dizer que o gás tem um pouquinho maior densidade do que um gás ideal do que se o xenônio fosse um gás ideal porque ele está ocupando um pouquinho menos de volume para uma mesma pressão certo espero que isso esteja fazendo sentido qualquer coisa vocês têm lá o nosso material escrito e também podem me procurar aí para tirar dúvidas feito então tá um abraço tchau 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 tchau